Pra quem me segue aqui, sabe que eu reaproveito todos os meus retalhinhos, né? De todos os tamanhos. E agora, eu vou unir retalhinhos com linhas, linhas que eu ganhei, que são antigas, que iriam para o lixo. Mas, eu reaproveito elas fazendo, assim, um novo tecido, fazendo um novo design aqui. São de todas as cores. Essa aqui era uma linha de bordar. Mas, olha só, muito antiga, já não dá mais. Veja aqui, todas as linhas que eu vou juntando. Essa daqui também, ó. Essa linha branca também está velha, ó. Quando puxa assim, rebenta. Então, não dá pra costurar. E eu reaproveito fazendo aqui um novo tecido. Fica bem diferente, né? Depois que eu tenho muitas linhas, eu misturo elas entre si. Pra esse pedaço de tecido aqui, eu já tenho bastante. Eu creio que já dê pra... Vou misturar essas linhas com os retalhinhos. Vou costurar e, por cima, pra ficar-se mais seguro, porque isso é linha, vou colocar aqui uma organza. Uma organza transparente. Esse tecido que eu vou usar, ele tem 20 por 30 e 3,5. Vou colocar aqui, aleatoriamente, alguns retalhinhos. Não vou, assim, unir eles. Vou pôr eles, assim, separado mesmo. E eu faço muito aqui. Quem é novo, chegou aí agora, pode dar uma pesquisada no meu canal. Eu tenho vários vídeos sobre esse tema de retalhos. De várias maneiras de reaproveitar retalhos. Agora, eu vou vir com aqui um pouco de linha, pra preencher aqui os locais que tá mais sem retalhos. Simplesmente jogando, assim, olha, as linhas por cima, pra fazer uma grande diferença nesse tecido. Pode ser linhas de todas as cores, pra ficar bem colorido. Restos de linhas aí, vocês não jogam fora. Separa aí numa caixinha. E não importa se vê o tecido por baixo, esse tecido de base. Eu vou colocar aqui a organza por cima, pra poder ir na máquina costurar. E vai ser mais um tecido pra uma nova arte. Eu alfinetei aqui, ó, ao redor. E agora, vou lá na máquina. Costurei tudo assim. Veja aqui. Não tem nenhuma regra. Vai costurando do seu gosto. Não tem nenhuma regra. Não tem nenhuma regra. Se inscreva no canal Se inscreva no canal